Fala galera, aqui é o Panetone e de volta com Dragon Ball Z Dokkan Battle E continuando a minha saga de gameplays aqui no canal Eu vou fazer a próxima fase do Extreme Super Battle Road Dessa vez usando apenas personagens da categoria Extreme Class Categoria, barra, tipo, vocês sabem Enfim, essa categoria de Extreme Nesse evento você só pode usar personagens de cores diferentes, tá legal? Tirando aí os líderes, claro Então vocês estão vendo aqui do lado o time que eu vou usar É um time aí bem diferentão Eu meio que coloquei eles aí aleatoriamente Considerando aí personagens que são geralmente melhores em eventos mais difíceis E vocês podem ver também a lista aqui embaixo Eu ainda não configurei mais ou menos a rotação que eu quero fazer Mas na minha cabeça eu colocaria dois Freezas juntos Porque eles tem aqui uma quantidade boa de Link Skills juntos Os meus personagens não estão com todas as Link Skills no máximo Mas tudo bem, acho que isso não vai ser um problema aqui E aí eu posso ficar intercalando na segunda rotação entre Janemba Tem também o Vegeta com o Nappa Talvez eu deixe o Vegeta e o Nappa mais como secundários E eu deixo aqui mais o Reddit com o Janemba Eles tem aqui três Link Skills de ataque que tá valendo E aí os Coolers Às vezes eu posso colocar eles de forma principal Porque eles vão dar, como vocês vão ver aqui Eles vão dar muito dano, tá bom? Então vamos lá galera Enquanto eu começo aqui Se você não deu like nesse vídeo ainda Dê o like agora Porque isso ajuda demais o meu canal, galera E vocês também podem ser membros aqui no canal, viu? Você pode ser Sayajin Super Sayajin, Super Sayajin God Enfim, dá uma olhada aqui na descrição É uma forma muito legal de você contribuir aqui pro canal Beleza? Então vamos lá galera Por que eu escolhi o Reddit? Bom, primeiro que ele tem tanto chance de dar stun no super ataque Quanto na passiva, tá legal? E ele reduz o dano que ele recebe em 50% Quando ele tá enfrentando dois ou mais adversários, tá? Então ele é muito bom para esse evento aqui A rotação veio mais ou menos Porque no próximo turno só vai vir um Frieza Então não tá muito como eu queria O Janemba é legal nesse Easy A Porque primeiro ele defende todos os ataques E ele tem uma chance média de evasiva O que é muito bom Incluindo aí super ataque Então N e Reddits são os mais importantes aqui Eu vou deixar Difícil, cara Difícil porque todos aqui vão levar um dano Poderoso Mas eu vou fazer isso Eu vou deixar assim O Reddits vai focar o ataque dele no Trunks Porque o Reddits vai stunar o Trunks 100% A diferença é a seguinte galera Você tem chance de dar stun no super e na passiva Tá bom? O que o jogo faz? Ele primeiro calcula o super ataque A chance aqui é de 70% Não, de 50%, desculpa Então ele rola esse primeiro dado Se stunar, beleza, passou Se não stunar Aí ele vai pro segundo stun Que é da passiva Que é 100% de chance O problema é que stun de passiva Dura um turno Tá legal? Na maioria das vezes Que é esse caso aqui E a do super ataque dura dois turnos Então se no turno que vem O Trunks ainda tiver stunado Significa que valeu o primeiro super ataque E é isso E aí eu volto a atacar o Goten O Janembe infelizmente não vai dar o dano dele Mas tudo bem Porque ele tá ali mais pra defender Vamos ver como é que vai ser isso 3 mil de dano Maravilha Agora vamos stunar o Trunks O Reddits nesse evento é muito importante Maravilha, tá stunado O Cooler não vai levar ataque Do Trunks Então eu posso ficar tranquilo Tá travando um pouco a animação aqui galera Mas já já fica normal Não se preocupem Boa Então ó O Trunks tá stunado ainda Significa que o nosso super ataque valeu Tá bom então Então vamos ver o que a gente pode fazer galera Vamos colocar O Trunks não vai atacar a gente Então ali a gente pode ficar tranquilo Eu acho que eu vou atacar primeiro com o Frieza Para a gente já dar um nerf aqui No ataque do Goten Bom, o legal desse Frieza galera Não só ele tem aqui Uma Um Guard All Attacks Como também ele reduz o dano Quando a defesa é ativada Tá Ele dá aí um boost para os aliados Quando você tem um inimigo Goku's Family O que geralmente vai acontecer nesse modo Mas mais importante também Ele causa um debuff no ataque do adversário Tá Então atacando o Goten agora Ele vai diminuir o ataque do Goten Já o Vegeta e o Nappa Eles não Eles tem aqui ó A chance de evasiva A chance não né A evasiva certeza Quando Eles ativam a habilidade ativa Não é o caso aqui Então cara Tá meio perigoso isso aqui Para falar a verdade Esse dano do Goten Pode ser bem complicado Mas eu vou Eu vou arriscar Porque o Goten vai perder um pouco de Ataque aqui Eu vou focar ainda o dano no Goten Enquanto o Trunks estiver aí Estunado Vamos diminuir o ataque dele agora Aproveitar também a diferença de tipo Esse ataque Não vai ser um ataque em área Vai ser um ataque focado só no Goten Para a gente tentar dar mais dano Diminuindo uma defesa dele Agora vamos dar o dano em área Maravilha Show de bola Maravilha Foi tranquilo hein Foi tranquilo Agora A gente vai poder começar a se transformar Tá Isso aí é bem legal Então O que eu vou começar ainda a fazer Eu vou manter o Reddits aqui Para a gente continuar estunando o Trunks Tá bom O Frieza Não transformado Ele sela o super ataque do adversário Tá Além de acumular defesa Ele transformado Ele não sela mais Mas ele vai dar mais dano E ele tem chance de redução de dano De 50% Quando o HP estiver abaixo de 50% Tá Então Eu acho que aqui ainda Faz mais sentido Eu continuar atacando O Goten Para selar o super ataque dele E aí eu não vou levar A ataque do Trunks E não vou levar super ataque do Goten Primeira coisa que eu vou fazer Antes então É transformar o Cooler O legal do Cooler galera É que quando ele está transformado Ele sempre vai dar dano crítico Quando você tiver um adversário Pure Saiyans Ou Hybrid Saiyans O que é Sempre Tá legal Isso sempre vai acontecer Porque nesse evento Ou você vai ter Um personagem como o Trunks Que é Hybrid Saiyans Ou você vai ter um Goku Por exemplo Que é Pure Saiyans Tá bom A gente vai usar o Reddits aqui Para stunar o Trunks De novo O Frieza não vai conseguir dar É o problema é esse né O Frieza não vai conseguir selar O Goten Hum Tudo bem Vamos arriscar Vamos arriscar Mas pelo menos o Trunks Não vai ser um problema Para a gente Voltando aqui Para o Reddits Stunou Conseguimos dar o Super Galera Que coisa maravilhosa Esse Esse Frieza Cara Ó Stunamos o Super Ataque Do Goten Maravilha E agora galera A gente vai dar Um Super Ataque Crítico Com chance de dar Um segundo Super Ataque Que vai ser crítico Também Hum Não foi Super Ataque Quase 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 E agora a gente tem O Goten selado E o Trunks O Trunks Não está stunado Então tá bom Isso aqui pode ser um problema Para a gente Vamos pensar aqui O Trunks pode ser um problema Acho que tudo bem galera Vamos Vamos ativar aqui A habilidade Do Nappa Então com a habilidade ativa O Nappa Evade todos os ataques Que ele recebe Tá Então nesse turno O Nappa Não vai levar nenhum dano Então a gente pode ficar Tranquilo ali no final Eu acho que vale a pena O Janemba Atacar primeiro Porque ele vai resistir dano E vai dar evasiva Ele é o que mais vai levar dano E ele vai focar no Goten O Frieza O Frieza vai diminuir o ataque Do Trunks Estou com medo desse ataque Do Trunks E o Nappa E o Vegeta Vão voltar a atacar O Goten Mesmo que seja Contra o tipo dele Provavelmente a gente vai ganhar Dele agora Vamos ver Vamos levar um super aqui Era isso que eu tinha medo Mas a gente vai dar uma resistida 130 mil Tá bom Não foi ruim não O bom é que a gente Não usou item ainda galera Não usamos nada de item Não matamos Ah matamos o Goten Maravilha Então o Frieza aqui Ele já vai dar Uma redução no ataque Do Trunks Duas vezes É muito bom dar Dar um combo Pra esse Frieza Ele é muito forte E o Nappa Não vai levar dano nenhum aí E vai dar O dano colossal dele aí Não vai levar nenhum dano Show de bola Peço perdão pela tela Que tá travando um pouco Galera Não sei o que tá acontecendo hoje Tá um pouco esquisito Vamos ver se Aos poucos melhora Ok Ok Agora galera O Reddit Aqui Ele infelizmente Não vai mais resistir Ele não vai ter mais Aquela redução de dano Porque agora a gente tá enfrentando Só um adversário Tá Mas ele aumenta A defesa dele Por estar enfrentando Apenas um adversário Então o que a gente vai fazer aqui A gente vai selar O super ataque Do Trunks Vamos stunar ele Pra ele não ser um problema E aí Eu não sei se vou conseguir dar O primeiro super ataque dele Mas ele dá combo E aí a gente dá o dano Com esse cooler aqui Que vai ser um dano Bem legal Eu não quis colocar o Reddit primeiro Galera Porque o Frieza Muito alto não E aqui a gente vai dar Um stun Torcer pra ser aquele stun De dois turnos Mas eu acho que a gente pode Acabar com o Trunks Nesse ataque aqui Se a gente der Se a gente der dois críticos Cara Quer dizer Dois ataques Dois ataques Ah não Ele só deu um combo Ah que pena O Trunks tá stunado Tá stunado Maravilha Eu não quero quebrar Minha rotação Então eu vou manter Como tava aqui Primeiro Cara Eu vou Ah tanto faz Com o Frieza Não é problema Aí com esse cara aqui Eu pego Pego tudo isso aqui E com o cooler A gente pega Isso aqui Maravilha Vocês lembram Eu fiz um vídeo aí Usando só personagens super Eu vou deixar inclusive No card aqui em cima E naquele vídeo Eu usei um time Completamente porradeiro E aqui cara Esse é um time Muito mais estratégico Muito mais devagar Mas graças a isso A gente usa menos itens Galera Não usamos item A partida inteira Até agora Quer dizer Foi só um round Até agora Agora a gente vai Pra segunda batalha Mas é um time Muito mais seguro Cara Muito mais seguro O problema É quando a gente enfrenta Uma galera Como a gente vai enfrentar Agora Tá Isso Isso começa a se tornar Um problema Porque é muita gente Aqui Cara Então O que a gente vai fazer Aqui Bom O Napa E o Vegeta Dão Dona em área O que é ótimo Com o Reddits A gente vai atacar O Tenshinhan Vamos stunar O Tenshinhan E vamos aproveitar O tipo dele Com o Freeze A gente vai pegar Um monte de orb Mas a gente vai atacar O Mestre Kami Vamos selar O ataque dele Também A gente vai ter Que ativar Um item Eu acho Eu acho que aqui Um Ghost Vai muito bem Obrigado E aí O Napa Vai dar um ataque Em área Contra todo mundo Vamos lá A gente torce Para que esse stun Seja um stun De dois turnos E aí A gente muda o foco Para o Mestre Kami Por quê? Porque o Mestre Kami Ele é um personagem Int Então o Physical Vai dar um dano maior Selamos ele E agora um dano em área Para diminuir O HP de todo mundo Não que seja Muita coisa Mas já é Alguma coisa Tenshinhan Está stunado Maravilha Bom Tenshinhan está stunado Mestre Kami Está selado Então vamos pensar Aqui Eu geralmente gosto De focar meu dano Todo em um personagem Primeiro E depois no outro Eu vou reduzir o dano Do Gohan E vou voltar Todo meu ataque Em cima Do Mestre Kami E eu não vou usar Item ainda Galera Tipo Nesse turno Infelizmente Quem vai dar O dano maior Em área É o Frieza Mas eu acho que A vantagem Da gente atacar Em área Com o Frieza É que ele vai dar O debuff dele De ataque Em todos os adversários Apesar desse dano Ser baixo Vamos lá Ah Não foi em área Ou não foi em área Bom Não importa Vamos acabar Com o Mestre Kami Aqui Beleza Acabamos com ele Agora o ataque Vai ser em cima Do Gohan Beleza O duro aqui Cara É que O Frieza Droga Isso é bem ruim O Frieza Tá numa rotação Péssima Cara Eu preciso mandar ele Pra lá Pra ele voltar Ficar com Com o outro Frieza Cara Eu zoei um pouco A minha rotação Tempo atrás Cara Se eu transformar Se eu transformar Aqui O cooler A gente pode Acabar com o Gohan Nesse turno Vamos lá Vamos lá O foco vai ser no Gohan Já o Já o Reddits Com o Gohan Fora de cena A gente pode A gente pode Estunar A gente pode Estunar A gente pode Estunar Mais esse Frieza Cara Porque ele ainda Tem chance De Estão Ah Eu vou Transformar o Frieza Vamos lá Vamos Transformar ele Beleza Apesar ele não Dar o Super Ataque Se ele der um Combo A gente consegue Estunar Outro personagem E o foco Dele aqui Vai ser Em acabar Com O Tenshinhan Vamos tentar Assim Aqui a gente Acaba com o Gohan Cara Vamos dar um dano Crítico nele Cara Não é possível Olha Ainda deu Um adicional Mas esse adicional Não foi um Super Opa Vamos dar sim Muito bom Aqui Não tem chance De 100% De crítico Porque É um adversário De Namek E agora A gente Estuna O Piccolo Olha Deu um dano Crítico nele Ainda Maravilha Dano alto Boa Tá aí Era isso Que eu queria Era isso Que eu queria Galera Aí a gente Acaba com o Tenshinhan Aqui Ou quase isso Acabamos com o Tenshinhan Maravilha Aí agora O Frieza Vem na próxima Rotação E a gente Pode mandar Esse A gente pode mandar Esse Janemba Pra rotação Com o Reddit Pode ser Pode ser Pode ser É uma boa Maravilha É aqui A gente não vai Dar um Super Se a gente der A gente acaba Com o Piccolo Aqui a gente Derrota o Piccolo E aqui A gente derrota O Kuririn E ainda Recupera uma vida Oh beleza Levar um Super Aqui Maravilhoso Olha Maravilha Levar dois Supers No Napa Show de bola Usamos um item Até agora Hein galera Usamos um item Até agora Esse é um time Que com certeza Te dá Muito mais Tranquilidade Uh Quase ganhamos Do Kuririn Agora a gente Faz isso aqui Né Dano total Vamos aproveitar Pra recuperar Uma vida Show de bola Adiós 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 Beleza Beleza O que a gente pode fazer Aqui Cara A gente leva o primeiro Dano do Goku Vamos focar no Vedita Eu vou Eu vou usar o Icarus Aqui Só pra gente começar A ficar um pouco Mais cuidadoso Isso Isso A gente vai dar dano em área Com bastante dano Beleza Quem mais vai levar dano Ali É o Freeza Physical Contra o Goku Por isso que eu usei o Icarus Eu não queria Arriscar muito Não Ah O bom é que Deu o super ataque Aqui Foi o Goku No Freeza No primeiro Freeza Então Já tira um pouco Do peso Aqui a gente vai Selar A gente vai selar O Vegeta Tá vendo Boa Beleza Ainda estamos com o Icarus Ativado É Foi por isso que eu acabei Perdendo a minha rotação Porque O Janemba Acaba indo Para outro lado É Tá Vamos primeiro Vamos primeiro Estunar O O Goku E aí Ou o Janemba Ou O Cooler O Cooler O Cooler já vai dar um ataque Legal aqui No Vegeta Vamos usar a rotação Mesmo Esse é o último Esse é o último Jogo E vamos focar Em tentar desviar E resistir o máximo Que a gente puder O Reddits Depois que a gente Eliminar O Vegeta O Reddits Vai se tornar Bem frágil Então a gente tem que Tomar cuidado Com isso também Boa Agora o Icarus Não está mais Funcionando Mas o Goku Está stunado Galera Olha que maravilha O Goku Está stunado Então a gente Não precisa nem Se preocupar com ele Vamos reduzir O ataque Do Do Vegeta A gente A gente vai Selar O Vegeta Para a gente Não levar Um Super Ali E vamos Acabar com ele Usando o Cooler A gente não Precisa usar Item aqui Nesse turno A gente não vai Precisar Vamos que vamos E agora Aquele dano Cruel Em cima Do Vegeta Aqui eu Poderia também Ter atacado O Goku Para selar Mas o meu medo Era não acabar Com o Vegeta Nesse turno O Reddits Na próxima Eu não vou poder Usar ele A gente não vai Matar o Vegeta É Ainda bem Que a gente Selou o ataque Dele Se a gente Levasse o Super Ataque Apesar da Diferença de tipo Poderia ser Um problema Para a gente Poderia ser Um belíssimo Problema Tá Aqui Aqui tá tranquilo Porque A gente Mantém o ataque No Vegeta A gente desvia De todos os ataques Agora Eu quero dar dano Em área Ainda Aqui a gente Não vai dar dano Em área Aqui a gente Vai dar dano Em área Quero poder Atacar todo mundo Então primeiro A gente Ataca O Vegeta Aqui A gente Transforma O Cooler Para ter Certeza Que a gente Vai eliminar O Vegeta E aí E aí O Napa A gente Estuna O Goku E torce Para que Esse stun Seja Para o próximo Turno Também Se não For Pelo menos O O Reddits Não Não leva Nenhum dano Agora Ok Ataca O Vegeta E aí Com O Reddits A gente Ataca O Goku E causa um stun No Goku E fica E sobrevive aqui O dedinho O dedinho O dedinho Tchau Vegeta Ó Que beleza É isso Que a gente Gosta de ver Galera Mais um Critico Aqui E agora Um stun Torcendo Para ser um stun De dois turnos E foi um stun De dois turnos Maravilha Galera Agora é correr Para o braço Agora é correr Para o braço A gente transforma Aqui o Transforma O O Freeza Transformado Ele Transforma Eu não vou Transformar O Freeza Para selar O super Ataque Do Goku Aqui Eu sei que ele Está stun Ele não vai Dar um super Na gente Agora Mas Eu já estou Pensando No próximo turno Entendeu Se eu transformo O Freeza Ele tem uma chance De stunar De stunar O adversário De novo Mas Não é 100% Certeza Então aqui A gente A gente Sela O super Ataque Vai ainda Dar um Debuff Legal No adversário Mais um Debuff Aí no próximo Turno O cooler Vai varrer Vai varrer Esse terreno Boa Isso aí Agora a gente Um adversário Selado Vamos que vamos Aqui Usamos dois itens Então né galera Esse é um time Cara Que dá pra você Ganhar esse evento Sem usar itens Eu fui É Eu tentei ser Assim mais seguro Mas se você quiser arriscar Esse é um time Que dá pra arriscar Apesar de demorar mais Pra você vencer É um time Que dá pra você Arriscar mais Com certeza Cara Você pode Por exemplo Simplesmente Ir com dois Coolers Na rotação principal Pra dar o máximo De dano possível Mas Eu prefiro Ser mais cauteloso Aqui Porque um Extreme Super Battle Como esse Não é fácil Cara É bom você Tomar cuidado E agora a gente Acaba com o Goku Pronto Tá aí Eliminado Deixa eu colocar Aqui de volta O time Que eu usei Pra vocês Dar uma olhada De novo E aqui os detalhes Galera 30 minutos É bastante tempo Pra um evento Como esse Tá Eu acho Que Dá pra você Usar um time Pra fazer mais rápido Mas tá aí Esse é o time Que eu usei E eu usei Apenas Dois itens O que está Muito bom E é isso aí Galera Deixa eu voltar Aqui Esse foi o time Usado Agora Vocês podem ver Que inclusive Eles não estão Maximizados Link skills Duas no nível 10 O Vegeta e o Nappa Então tem nada Tá tudo no nível 1 Nível 3 Beleza Então é isso Pessoal Se vocês gostam De vídeos de gameplay Querem mais Comenta aí embaixo E não esquece De dar aquele like Gostoso Beleza A gente se vê Então na próxima Valeu E não esquece